Podemos passar ao trabalho da Poliana Milã e da Denise Kluge. Efeitos do treinamento perceptual da percepção e produção dos heterotônicos por aprendiz brasileiro e espanhol. A Poliana já está ali. Oi, boa tarde, Magno. Boa tarde a todos. A palavra é de vocês. Obrigada. Enquanto eu coloco, compartilho aqui. E, Denise, eu gostaríamos de agradecer o aceite do nosso trabalho nesse evento que está sendo brilhante. E por questões de logística e de tempo também, então a gente resolveu que só uma de nós vai apresentar, mas as duas estão disponíveis depois para perguntas, tanto agora como posteriormente. Me agradeço mais uma vez e a Poliana vai seguir na apresentação. Obrigada, Nini. Todos enxergam? Dá para ver o... Dá para ver? Sim. Tá. Então, vamos lá. Bom, a gente resolveu trazer esse trabalho para o evento, que é uma maneira de revisitar os dados da minha tese de doutorado, que foi defendida o ano passado. Se chama os efeitos do treinamento perceptual, tanto na percepção como na produção dos heterotônicos por aprendizes brasileiros de espanhol. O recorte das pesquisas que a gente traz para hoje são o treinamento perceptual dos heterotônicos, ele tem efeitos positivos no desenvolvimento adequado dessas palavras do espanhol, na percepção e na produção de aprendizes brasileiros, e também, se houver esse desenvolvimento, tanto na produção como na percepção, se ele vai ocorrer para novos estímulos na percepção e na produção, e para novos locutores apenas na percepção. A segunda pergunta é se esse desenvolvimento acontecer, se ele será mantido após 52 dias do último treinamento. A terceira pergunta que a gente queria investigar é se o nível de exposição acadêmica dos participantes, ou seja, aqueles participantes que tinham mais tempo na universidade, ele vai interferir nos resultados ou não, e se há indivíduos de um grupo pesquisado, que nós temos mais de um grupo, se eles poderiam se encaixar nos outros grupos pelo perfil que apresentaram na pesquisa. A gente segue nessa pesquisa o conceito de língua baseado no sistema adaptativo complexo, e aí levamos em consideração isso, tanto a questão da aptidão da linguagem, a motivação, a atitude, traços de personalidade, e, sobretudo, as diferenças individuais dos nossos participantes. Para quem não conhece, os heterotônicos, no contraste entre duas línguas, no nosso caso, português, brasileiro e espanhol, surge na diferença da sílaba tônica de uma língua para a outra. Então, alguns exemplos, eu deixo a sílaba tônica negritada, aqui, são academia, fisioterapia, alergia, acrobácia e anemia. Nós trabalhamos nesta pesquisa com 115 heterotônicos, que foram distribuídos nos diferentes testes que eu vou apresentar, e também 40 distratores, que são palavras que tinham a mesma sílaba tônica do português brasileiro como figura. Nós temos nos testes de produção, três testes que são iguais, chamados pré-teste, pós-teste e teste de retenção. Os testes de produção consistiam na leitura, pelos participantes de frases que continham heterotônicos, a gente chamou de frases com contexto. Então, na epidemia de peixe, acabou com a población, é um tipo de frase com contexto que a gente trabalhou, e nós trabalhamos também com frases veículos, como o de odiria acrobácia, e nesse caso a gente usou palavras distratoras, já que o enfoque do heterotônico estava bem mais perceptível. Os testes de percepção consistiam em escutar as palavras heterotônicas isoladas, faladas por locutores maternos de língua espanhola, num programa de computador. Então, a gente optou pelo TP, a pessoa ouvia a palavra e deveria clicar no botão que correspondia à sílaba tônica. Então, esse era o formato dos testes de percepção. E o treinamento perceptual, diferentemente desse teste de percepção, ele aponta já em cada resposta, se a resposta está correta, ou seja, se a pessoa indicou corretamente a sílaba tônica, nesse caso, ou se a resposta está incorreta, o programa pede para a pessoa repetir e escutar novamente a palavra, o programa mostra qual é a sílaba tônica correta, e só assim a pessoa pode continuar o treinamento, nesse caso, no treinamento. A gente montou um gráfico, para vocês terem, para quem não tem ideia, assim, do que é o treinamento perceptual. Ele consiste, então, em três testes que são exatamente iguais. O pré-teste, que tem um teste de produção, que é fala, e o outro de percepção, a gente chama de pré-teste, porque ele é o teste que vai medir como estão os participantes antes da intervenção da pesquisa, ou seja, antes do treinamento perceptual. Logo depois do pré-teste, a gente já vai diretamente para os treinamentos, a gente escolhe uma parte dos participantes, nesse nosso caso foi via sorteio, para fazer o treinamento, nós tivemos duas sessões de treinamento, e no treinamento aparecem novos heterotônicos que não apareciam nos outros três testes. Terminado o treinamento, nós vamos para o pós-teste, que é exatamente igual ao pré-teste, tanto de produção como de percepção, para medir se houve uma melhora na produção e percepção dos heterotônicos em relação ao pré-teste que ocorreu antes do treinamento. Nós também optamos por um teste de retenção, de produção e percepção, que ocorreu 52 dias após o treinamento. Os testes de retenção, eles têm um prazo maior, depois do treinamento, para serem aplicados, para ver se esse aprendizado, se ele ocorre, ele se mantém a longo prazo. E nós também trabalhamos com teste de generalização, esse teste de generalização, ele foi aplicado juntamente com o pós-teste, e nós tínhamos novos 19 heterotônicos, que não foram vistos em nenhum dos outros testes, e nos testes de generalização, na questão da percepção, nós tivemos novos locutores. Em todos os demais testes, os locutores eram mexicanos, e nesses eram cubanos e hondureños. Tivemos 26 participantes, alunos da UFPR, e aí nós entramos na questão da proficiência, digamos assim, que nós tivemos turmas diferentes, duas turmas de língua espanhola a um, que a gente chamou Lê 1, eles tinham exposição acadêmica de 180 horas de espanhol. Então, eram 17 alunos, nós dividimos entre 10 que treinaram e 7 que não treinaram. E na turma de Lê 3, que era de língua espanhola 3, eles tinham 360 horas de espanhol, o dobro, né, das outras turmas, eles tinham, então, mais exposição acadêmica ao espanhol, e eles eram em número menor. Então, nós dividimos 4 que treinaram e 5 que não treinaram. Os dados foram analisados com testes não paramétricos, pela, por como se demonstraram os dados. Entre grupos, a gente usou esses testes, e entre os testes para cada grupo individualmente, a gente utilizou esses testes não paramétricos. Como que a gente verificou a análise da produção? Na verdade, na produção, a única intenção era saber se eles estavam produzindo adequadamente a sílaba tônica. Então, nesse caso, a análise acústica não foi muito útil, a gente preferiu a oitiva, houve a tentativa da análise acústica sem sucesso, preferimos a oitiva, que foi feita pela pesquisadora, e contamos com a ajuda de dois falantes maternos de espanhol, um da Guatemala e um madrilhenho. Esse madrilhenho também é linguista e conhecedor da área de fonética e fonologia do português e do espanhol. Na percepção, antes de aplicarmos os testes, eles foram validados também por outros quatro hispanos. E como a gente trabalha com análise individual, o interesse era bastante grande em propor uma metodologia de análise nova, porque a gente gostaria muito de olhar para cada participante individualmente. E aí, com a ajuda do professor Hoffel, do Departamento de Matemática da UFPR, nós plotamos as respostas de cada grupo, então, e chegamos a um cálculo que se chamou distância aritmética, que nós gostaríamos de saber o quanto, por exemplo, o indivíduo 4 estava distante da tendência do seu grupo, na média de acertos. Então, do pré-teste para o pós-teste e retenção, o quanto ele acertou menos em relação à tendência do seu grupo. E aí, nós aplicamos uma ficha para ser respondida pelos participantes, para a gente tentar investigar o porquê ele não conseguia acompanhar a média do seu grupo. Nós também trabalhamos com variação porcentual. a gente tem encontrado alguns trabalhos que simplesmente dizem acertou 10% e no outro teste acertou 15%. Então, ele aumentou em 5% a quantidade de acertos. Isso não é uma verdade, né? Se a gente usa a fórmula matemática de variação porcentual com base nesses matemáticos, a gente percebe que se a pessoa acertou 10% e depois ela chega a 15%, ela acertou 50%, né? Não 5%, não é apenas subtrair. Ela teve um ganho de 50% de um teste para o outro. Bom, analisamos 21 mil heterotônicos, não estamos considerando aqui os heterotônicos dos treinamentos, apenas dos testes, tanto de produção como de percepção. E vamos agora a alguns resultados. Vou começar pela percepção, falando como esses indivíduos estavam percebendo os heterotônicos antes da pesquisa e depois, né? Em comparação aos grupos. Então, vou pedir para vocês prestarem mais atenção nos gráficos azul e verde, que nós temos o grupo de menos exposição acadêmica ao espanhol e que treinou, e o verde é o grupo que tem mais exposição acadêmica ao espanhol e que também treinou. E nós temos no vermelho o grupo de menos exposição que não treinou e no amarelo o grupo de mais exposição acadêmica que também não treinou. Então, a gente percebe pela média, né, entre os grupos de porcentual de acerto que eles já tinham uma boa percepção dos heterotônicos. Eles acertaram já no teste antes do treinamento, no pré-teste, um alto índice de acertos, né? Todos os grupos tiveram um índice relativamente alto de acertos, só o L1 sem treinamento que acertou um pouco menos. Já no pós-teste, a gente também não tem diferenças significativas de acertos entre os grupos, todos acertaram de igual maneira, apesar de, se a gente olhar a comparação, eles aumentaram um pouco, né, o número de acertos. E na generalização, também, a gente não tem diferenças significativas entre os grupos na percepção. Apenas no teste de retenção, estatisticamente, houve uma diferença significativa de acertos entre os grupos, mas o nosso pós-rock não mostrou onde ocorria essa diferença. Então, a gente não pode, apesar de visualmente perceber que o L1 sem treinamento é o que acerta menos em relação aos demais. Já na produção, a gente tem uma outra situação. Voltando, olhando rapidamente, a gente vê que na percepção eles acertam muito mais e na produção, já no pré-teste, a gente percebe como esses grupos acertam menos, ou seja, eles escutam melhor, identificam melhor a sílaba tônica escutando, mas na hora de falar essas palavras com a sílaba tônica de maneira adequada, eles não foram tão eficientes assim. Então, no pré-teste, analisando as diferenças entre os grupos, a diferença estatística está entre os dois grupos que não treinaram, que o L1 sem treinamento acerta significativamente menos do que o L1, o L3 sem treinamento. E esses dois grupos começam, os que treinaram, né, começam acertando no pré-teste de igual maneira. No pós-teste, nós temos diferenças significativas de acertos entre os grupos na produção. O pós-ROC, infelizmente, não mostrou onde estavam as diferenças, apesar, novamente, de chamar a atenção para o grupo L1 sem treinamento, que acerta menos que os demais. E aí, na generalização e na retenção, os testes estatísticos nos ajudaram a visualizar que houve uma diferença significativa de acertos exatamente no grupo L1 com treinamento em relação ao grupo L1 sem treinamento. Este que treinou acerta significativamente mais que o grupo que não treinou, e esses grupos são os de menos exposição acadêmica ou espanhol. Nós temos, na generalização, um acerto igual nos grupos com mais exposição acadêmica, e na retenção ocorre a mesma coisa. O grupo L1 com treinamento acerta significativamente mais que o grupo L1 sem treinamento, e os grupos que tinham uma exposição acadêmica ou espanhol maior, eles acertam de igual maneira. Se a gente olhar um pouco para os grupos, a gente percebe, na percepção, que o L1 com treinamento, ele começa acertando 80%. Lembram que na percepção eles acertavam melhor, né? A gente agora está olhando dentro dos grupos, e ele termina lá na retenção acertando 86%. Significativamente é diferente, mas no pós-hoc a gente não aponta, o teste não aponta onde está a diferença. E os demais grupos, eles não têm diferenças significativas na percepção dentro de cada grupo. O que chama a atenção é que o L1 sem treinamento, ele começa no pré-teste acertando, como ele não faz o treinamento, eu acho que, imagino, é uma suposição que eles ficaram imaginando o que eu estava pesquisando, e foram aí nas tentativas, né, e começaram a fazer mais equívocos nos outros testes. Já na produção, se a gente olhar dentro dos grupos, novamente a gente tem o L1 com treinamento, que é o que tem menos exposição acadêmica, acertando 47% no primeiro, no pré-teste, antes do treinamento, e esse acerto chega a 89% lá no teste de retenção. E, estatisticamente falando, os acertos são significativamente diferentes entre si. No L1 sem treinamento, também há diferenças de acerto, mas o pós-hoc não mostra onde, igualmente para o L3 com treinamento e sem treinamento. Então, a gente, o que nos chama cada vez mais atenção quando a gente analisa estatisticamente, é que a gente tem uma diferença de acertos mais no grupo L1 com treinamento. A gente vai falar rapidamente do olhar individual que a gente deu para essa pesquisa, trabalhando com sistemas dinâmicos. A ideia não é supervalorizar ou desvalorizar, né, os participantes, mas tentar entender o que eles têm de diferente dos demais, inclusive, como uma possibilidade de pensar uma maneira de ajudar esses aprendizes que têm mais dificuldade. Se a gente olhar o L1 com treinamento, que é o grupo que treinou e que tem menos exposição acadêmica ao espanhol, nós tínhamos 10 participantes e a gente percebe nesse teste de percepção que eles seguiam uma mesma tendência, né, o grupo tinha, ele se acumulava aqui do pré-teste para o pós-teste e o teste de retenção, os acertos, eles se acumulavam numa tendência grupal. Mas a gente percebe que esses indivíduos, esses quatro indivíduos chamados 1, 3, 8 e 10, eles não seguem a tendência do seu grupo. E aí, pelo cálculo que a gente conseguiu com o departamento de matemática, com o professor Hoffel, a gente conseguiu ver quanto, por exemplo, o indivíduo 1, ele está acertando menos do que a tendência desse grupo. Então, no caso aqui, a gente pode falar que a diferença desse participante com relação à tendência do grupo é acertar 43% menos nos três testes. E aí, isso nos possibilitou verificar a ficha desse participante, com as perguntas que a gente fez sobre o perfil dele, para tentar entender por que ele tinha mais dificuldade que o seu grupo. Nós também nos perguntamos se era possível, como a gente tinha dois grupos diferentes, um mais, que tinha mais exposição acadêmica e um que tinha menos, se tinha indivíduos deste grupo de mais exposição acadêmica que também não se encaixavam na tendência do seu grupo e poderiam estar em outros grupos. E a gente tem o indivíduo 21 que pertencia ao grupo com mais exposição acadêmica, que vocês vejam que quando a gente plota os resultados dele no pré-teste, do pós-teste e retenção, ele se encaixa perfeitamente mais na tendência de acertos do grupo de L1. Então, ele é um indivíduo que ele está deslocado, não aprendizado em relação ao acento. Sobre a variação porcentual, e algumas pessoas se assustam aqui com o porcentual, mas o cálculo é dentro daquela fórmula que eu apresentei para vocês, a gente percebe que a gente tem, por exemplo, que eu estava falando aqui dos indivíduos que sempre tenderam a estar abaixo do grupo, né? Esses indivíduos que estão aqui. Se a gente olhar na variação porcentual, os indivíduos 1, 3 e 10 que eu mostrei antes, eles tendiam a estar abaixo da média do grupo. Mas se a gente faz o cálculo da variação para saber quanto eles aumentaram de acertos do pré-teste para o pós-teste, a gente percebe que o indivíduo 1, o indivíduo 10, o indivíduo 3, que estavam sempre abaixo da média do grupo, eles tiveram um aproveitamento melhor do treinamento perceptual, porque eles passam a acertar do pré-teste para o pós-teste, por exemplo, o indivíduo 1, 265% a mais. E aí, se a gente compara do pós-teste para o teste de retenção, por exemplo, o indivíduo 1, ele tem um ganho ainda no número de acertos, ele aumenta o valor, o porcentual de acertos, e do pré-teste para a retenção, ele chega a 290%. Bom, já me encaminhando para o fim, sobre as respostas, né? O treinamento perceptual dos heterotônicos tem efeitos positivos, né? O treinamento, ele se apresentou, teve efeito positivo para o grupo ler um com treinamento, ou seja, o grupo que tinha menos exposição acadêmica ao espanhol, e a pergunta também era se esse grupo era capaz de generalizar, né? O grupo que teve um aproveitamento desse treinamento, se ele era capaz de generalizar para novos heterotônicos. Estatisticamente, houve generalização na percepção desse grupo, que não chegou a alcançar o patamar de acertos dos pós-testes, mas na produção não houve generalização, estatisticamente falando, apesar de todos os grupos terem acertado mais na generalização do que antes do treinamento, no pré-teste. A gente queria também saber se 52 dias após o último treinamento haveria, eles manteriam o que teriam aprendido, e esse grupo manteve, tanto na produção como na percepção que aprendeu. A gente percebeu já, pelo que eu mostrei nos dados, que a exposição acadêmica, quanto mais eu tenho exposição acadêmica língua, menos o treinamento perceptual efetivo, o treinamento se mostrou mais efetivo para aqueles aprendizes que tinham menor exposição acadêmica, e também percebemos que há indivíduos que pertencem ao grupo de exposição acadêmica mais avançado, que poderia estar num outro grupo. O treinamento perceptual é uma ferramenta que mostrou-se útil para o desenvolvimento fonológico dos heterotônicos, pelo menos para os aprendizes menos proficientes, e aí eu concluo o trabalho citando o Lu e colegas que perceberam que aprendizes altamente semelhantes em termos de índice de desenvolvimento mostraram trajetórias de aprendizado claramente diferentes ao longo do tempo. Eles descobriram que aprendizes que mostraram o maior grau de variabilidade ganharam mais em proficiência. Nós, nesta pesquisa, descobrimos que os aprendizes menos proficientes e com mais dificuldades, como aqueles que eu mostrei, expostos ao treinamento perceptual, são os que mais se beneficiam dele. Essa pesquisa tem algumas limitações, como o número de informantes, o calendário apertado, que não possibilitou fazer um teste de retenção com prazo maior, a gente chegou a pensar em fazer uma instrução explícita sobre o que eram os heterotônicos, necessitamos de um questionário do perfil dos participantes mais elaborado para responder algumas perguntas, fazer um nivelamento melhor do teste com um teste de proficiência e, quem sabe, comparações individuais com testes estatísticos de modelos de efeitos mistos. E aí, para pensar, a gente percebeu que mais exposição ao espanhol, como língua 2, desde pequeno, facilita, né, o aprendizado, estudar em espanhol em outras situações antes de entrar na graduação. Uma pergunta que a gente deixa é se a redução vocálica no português brasileiro é uma condição para a percepção do assento e a gente percebeu que os aprendizes que mais estavam satisfeitos em perceber a sua melhoria de um teste para o outro foram os que mais se beneficiaram do treinamento. Muito obrigada, é isso. Oi, 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 gente. Não, desculpa, não era uma pergunta, não, era só um comentário que eu já acabei de fazer. Eu, eu trabalho, porque geralmente quando a gente escuta trabalho sobre complexidade, a complexidade muitas vezes fica no nível teórico que nós não vemos na análise, né, sobretudo na forma como a estatística é adotada. Então, parabéns pelo trabalho que vai além do nível metafórico da complexidade. Era só isso. Obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe. Obrigado, Felipe. Thais, você tem uma pergunta? Posso falar rapidinho? Eu queria dar parabéns para vocês duas. Vocês tocaram num ponto no final que eu achei importante que era a questão da sílaba átona, né? Acho que a sílaba átona no português e no espanhol é o que cria uma grande confusão. Então, acho que seria bom vocês, se vocês têm mais notícias sobre isso, seria bom vocês olharem isso também, né? Porque é uma coisa que quando o brasileiro aprende o espanhol, ele faz a tonicidade, né? Naturalmente. Então, qual é, será que você precisa da tonicidade para identificar a tônica? Eu não sei, aí tem que pensar. E a outra coisa, como o Felipe falou, né? A questão teórica, é muito bonito ver essa questão do tempo, que quanto mais tempo, melhor fica. Quer dizer, só existe o futuro, você não volta, né? Você não fica pior, você fica diferente. Então, isso eu acho que podia dar uma amarrada aí mais legal, teórica, nesse final, porque é muito bonito esse trabalho de vocês nisso e o esforço que vocês fizeram para mostrar isso. É muito legal. Parabéns. Eu queria escutar sobre as átonas. as átonas do português brasileiro, né? A gente tem uma pesquisa de Correia e colegas, se eu não me engano, de 2015, que eles mostram que se não há a marcação dessa sílaba átona, né? A queda dessa sílaba átona na pós-tônica, eles não percebem o acento. Então, é esse nequanon ter essa marcação para se perceber o acento no português europeu. e eu, até onde eu sei, não existe nenhuma pesquisa no português brasileiro que fale dessa relação da percepção do acento com essa queda da vogal na pós-tônica. No espanhol, pelos trabalhos todos que eu revisitei na minha tese, não, a pós-tônica, ela não deve, ela não cai em nenhum momento, ela não é favorável, eles não utilizam, né? Essa tonicidade nas pós-tônicas para marcação de sílaba. Então, é uma grande diferença que a gente tem no português para o espanhol, né? O aprendiz de português talvez ele tenda a fazer essa redução vocálica na pós-tônica e isso para o espanhol não é marcação de sílaba tônica, né? Não ajuda na identificação da sílaba tônica na questão perceptual.